Bom, agora eu vou ensinar pra vocês o truque da camada dos 6. Bom, vamos lá, né, galera? Vocês tem que ir colocando de 5 em 5. Bom, agora vocês tem que somar com o valor, assim, logo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aí em diante. Agora é só fazer a pontinha de novo e a gente pode perceber que a tabuada vai dar certinho o resultado. Bom, aqui tá a tabuada dos 6. Bom, eu vou ensinar pra vocês um truquezinho da tabuada do 8 agora. Vamos lá. Bom, o truque começa agora, gente. A gente começa... Contando do 0. 0, 1, 2, 3, 4, aqui 4, 5, 6, 7, 8. A diferença é que aqui tem 2, 4, 8 vezes 5, 8 vezes 6. Mas é bem simples também, bem facinho de decorar. Aí aqui a gente, de baixo pra cima, a gente vai colocar os números pares apenas. Quando a gente chega aqui, a gente começa de novo. Bom, é isso aí, galera. Mais um truquezinho da tabuada. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti